Um momento, vamos contar isso direito. Aqueles botecos ali da São Clemente dão vagabundos à beça. Lá pelas três da madrugada, nós invadimos o objetivo e mandamos todo mundo se identificar. Os caras que tinham documento, nós mandamos embora. Os caras que não tinham documento, nós recolhemos para averiguações. Estão averiguando meu primo há 27 dias, doutor Jus. Há 27 dias? 27 dias sim. Comigo era há 27 meses. Porque a justiça não tem dinheiro nem funcionário para sustentar um vagabundo do teu primo que tem dormida, tem comida, tem tudo de graça. O que é aquele que é mais? O Birilo está chateado porque o delegado está jacoalhando ele. A gente se sacrifica pela ordem e pela lei. Depois só ganha ingratidão desses maiorais. O Birilo andou aplicando aí um corretivo no mau elemento e deu um daqueles azar que faz a gente acreditar em Macumba. Imaginem, senhores, que o mau elemento morre exatamente no momento do corretivo. Vocês mataram o cara pancada? Que pancada coisa nenhuma. O cara era doente do coração. Sofria do coração. Um corretivo de lésio, de pai para filho.